Esse rapaz que tá botando as caixas ali, o macho, aquele do terreno, lembram-se, né? O cara do terreno tá vendo ainda. Vou mostrar o terreno de novo dele aqui na barra, na passagem da barra. Agora tá trabalhando, não faz bosta nenhuma. O Milagre tá trabalhando, o vagal ali, fazendo estiva. Estiva é duas dimensões. Ó, pessoal, já estão recolhendo no caminhão as caixas aqui, ó. Já estão botando no caminhão. Olha a montoeira de caixa, gente. E olha o que tem mais de caixa aqui também, ó. Tá vendo aí, ó? Isso é tudo. Barbaridade. Olha lá o que tem no barco ainda lá, ó. Jesus. Macho Bach, que milagre. Vai chover, vai chover, tá explicado. Vai chover. Aí, ó. É, vai chover, o macho trabalhando aí, ó. A gente não faz nada com nada, né? A mãozinha é delicada, né? É, mãozinha de moça. Não tem calo. Olha, pá, mas é peixe, hein, gente? Bá, já comprei a minha caixa, já tá lá no carro. O Rufo tá lá tirando peixe. Ainda bem que eu não come peixe cru, senão tá ferrado. Já comer todo o peixe, o Rufo. Ó, cara, trabalhando, tô, cara. Milagre. Milagre, tô trabalhando aqui, cara. Tá explicado a chuva, tô trabalhando e o macho. Brincadeira. Aqui, até o Luiz estivando, Luiz. Tá estivando, Luiz? Não, tô trabalhando, por enquanto. É, 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 tá sim, viu? Vai, Jovem, vai lá. É, o jeitinho dele trabalhar. Roupa de pescador é assim, ó. Trabalhar na pesca dele é assim, ó. Bonito, pra ir à festa, aí, ó. Os caras não são mole, eu, tá ali, ó. São vermelhos, esse colorado aí, ó. O C, o C é trabalhador, o C é trabalhador. É o C. Ó, o C, eu vou pesar aquele peixe lá, eu vou te cobrar. Se tiver menos, se tiver mais, eu fico quieto, tá? Se tiver mais, eu fico quieto. Se tiver menos, eu vou te cobrar. Tem balança lá. Já estamos, já. Já para trilha, já para trilha. Não, é Tony trilha, Tony trilha. Não, é Tony trilha, mentira dele. O barquinho, Deus te abençoe. É, não, Deus abençoe. Você é sempre abençoado, né, cara? Já falei aqui, ó. É, já disse tudo. Isso aí, o pai tá junto. Tá vendo, ó. Vai ao safra dele aqui, ó. Claro, Deus abençoe quem trabalha, né? Eles são lá do farol de Santa Marta, tá, pessoal? Mas como é barco, o barco não encosta em praia lá. É as lanchas na praia. Então, como é um barco aqui, eles encostam lá na praia. Não encostam na praia, vem encostando o tapicho aqui no canal, tá, ó. Vai longe, hein? Os caras tão fazendo até um churrasquinho ali pra almoçar. Pega o peixe, mas come churrasco, né? Eles não aguentam mais comer peixe. O que que é? Ó a fofoca aí, cara. Deixa de ser fofoqueiro. Ó a fofoca no ouvido do outro ali, ó. Tá vendo? Uma cabada de fofoqueira. Pescador não é mole, gente, hein, ó. Ô, macho. Ó. Olha, vou filmar aqui uns negócios aqui, ó. Ó a carninha do cara aqui, ó. Esse peixe faz comer carne, os caras. Ô, Zé. Tu não é fácil, Zé. O cara mais trabalhador da ilha. Peraí, já, pô com a caixa de peixe aqui, ó. Olha aqui. Olha. Ô, 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 ô. Ó, ô, 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 ô. É, desculpe, 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 desculpe. É, o cara trabalhador aí, ó. E aí? Pá, que legal, hein, gente? Consegue? É muito legal, hein? Ó o caminhão aqui amarrotado de peixe. Olha o gelo da tampa lá. e aí o tamanho do caminhão aqui gente ó ó o tamanho do caminhão aqui gente ó o barco tá pendido para frente mesmo peixe ali ó isso já tiraram um monte de peixe tem mais 10 toneladas fora olha aqui o outro monte de peixe que está encaixando aqui na meia um monte de treino fazer vídeo de chuva para semana toda 10 toneladas de chuva eu nem precisei ir para longe hoje olha só pode pode dar para ele ele é o dom do trapiche só foi das nega dele né da barra não das nega pega querido pega só balança o barco que é o barco que era Deus abençoe né muito legal né gente o barco que o ano todo aí gente eu vou sair da volta lá para o outro lado o caminhão aqui pessoal tá vendo é peixe e aí meu amigo tudo bem tudo tranquilo vamos comer ainda é bom né é difícil enjoar de peixe né não é não enjoa né eu como eu todo ano eu compro uma das castainha e quando enxoga enxoga outro peixe né sempre tem no freezer lá o peixe meu falecido avô sempre dizia que quem come peixe vai ser sempre inteligente é verdade o peixe é uma coisa maravilhosa é uma dádiva né e o seu esposo escolheu o nome maravilhoso Deus te abençoe né é um nome forte isso aqui é o filho da senhora aqui ó meu teu nome meu nome é João Augusto Oi João Augusto Tony Trilha Prez de Laguna YouTube prazer é um prazer aí tá participando aí né Tony Trilhas escreve lá para ver os vídeos lá tem vários estamos aqui trabalhando aqui é uma honra né gente é uma honra é uma honra é graças a Deus compartilhando aí com vocês essa essa benção né essa benção é uma benção dos céus né é Deus abençoe a tão esperada pesca maravilhosa é é pescador a vez se frustra o ano todo mas quando dá Deus compensa né são dias e dias no em alto mar né o tempo também não tem ajudado né com esse mar ruim aí né tem dado muito mar ruim previsão tá tem chocado os pescadores de uma tal forma que olha é mudou muito tempo dos anos pra cá né mas graças a Deus não só o meu esposo mas outros pescadores eu sei que já foram abençoados vão ser vão ser muito mais né isso aí é só o começo né é só o começo pai tá junto pai abençoa né pai cuida protege em alto mar né sempre sempre se pegando com ele né colocando Deus em primeiro lugar em primeiro lugar o criador em primeiro lugar eu pego um ventinho assim e me ataca da garganta que filiagem na garganta é a criação dele né é verdade e eu sempre digo o pescador ele era pra ser muito mais valorizado ah é verdade infelizmente ao contrário né muito ao contrário né a senhora vê até na bíblia falar daquela pescaria lá do Pedro bota a rede do outro lado e vai ver né é a pesca maravilhosa né é abençoado o criador né o pobre Deus se fez homem é a pesca maravilhosa lança a rede é Pedro lançou e é barrotou um barco lá de peixe ali recebeu a benção é o criador hoje também é isso é uma benção pros pescadores quantas famílias aí estão sendo abençoadas é verdade quantas famílias né é garantindo o seu aí pra família né garantindo o pão de cada dia é verdade é verdade eu vou aqui tentar aqui de novo ó pessoal ali ó aqui esbarrar aqui um lado do carnaval aqui o carnaval não acha que é moto laguna aquilo lá aquele ali não é aquele ali é aquele é é é é é é é universitária né ah universitários é é universitária eles vêm pra cá é mesmo ó tá daqui uns dias já ah tá perto então né tá eu quero filmar por tudo aí eu saio daqui o drone vai lá né filma tudo agora chega a semana grande eu vou começar a mostrar aí o caso dos vídeos você edita digito tudo né edito tudo no youtube no computador né edito faz a edição dele tinha né corte os pedaços do engordarinho do contacto não nasceu mas nasceu ali o palhacinho e daí eu não vou falar aquilo gordão se eu sei lá né eu não gosto daquele cara nunca gostei ele sabe mas a ignorância é dele tá dando a boa de ligar aqui pessoal obrigado aí ao vídeo do Tony Treiras assista e compartilha com amigos muito obrigado ó o tempo vai chover hein ó lá ó